A denúncia veio parar aqui na delegacia da mulher, inclusive o nome dele é Luiz Domingos dos Santos, ele tem 39 anos, mora no sítio Riachão, ali vizinho ao Jacaré, que é zona rural aqui da cidade. O detalhe é que essa senhora tem 8 filhos e com esse rapaz ela só tem 1, e a informação é que ele agride não só os filhos, os enteados, mas também a companheira. E outra denúncia séria é que estava tentando bulir com a menor enteada de 8 anos, a doutora Rita de Castro está autuando ele em flagrante. Eu vou aqui ouvir a companheira dele, que não quer se identificar, ou seja, mostrar o rosto, o nome dela é a dona Edilene da Silva, de 39 anos. A denúncia partiu de outras pessoas, não foi da senhora? Não, eu não fazia isso, eu queria o bem dele, mas é caso que não sei quem foi que fez. O que é que ele fazia com vocês? Comigo ele não fazia nada, tá certo, mas com a minha menina ele chamava para ir para o escanto, eu deixava que eu confiava, né? Mas é caso que nesse dia, domingo, fez 8 dias, que ele chamou ela para ir pegar um objeto, ele foi com ela, quando chegou lá, acho que abusou com ela, né? Ela me disse, eu também falei com ele, eu disse a ele que tivesse cuidado, tivesse cuidado devido ao presídio. Porque eu queria, minha filha queria ele, porque uma mulher sem homem não é ninguém. 8 anos? A menina tem 8 anos e eu queria que ele visse uma boa comigo, para não abusar com a menina, que o menino gosta muito dele e gosta. E ela chegou a dizer o que? Ela veio dizer a mim, disse, mãe, Luiz abusou comigo, aí eu peguei e respondi para ele, ela foi para a escola, quando ela chegou, ela disse a mesma coisa, aí eu disse a ele, cuidado Luiz, porque tu vai para o presídio de novo. Quando a polícia tomou conhecimento, a delegada Rita de Caça, imediatamente mandou o comissário, o João Barbosa, juntamente com o agente do Júnior, ir até a residência desse rapaz aqui. Inclusive trouxe ele aqui para a delegacia. É verdade que você fez isso? É mentira, é mentira. Eu criei esse tudinho, eu moro com a mãe dela, faz 7 anos, tomei o tudinho pequenininho, mas não tem alguma pinada disso não, que estão me acusando, porque não sei porque é não. Você disse que a criança foi que foi dizer, chegou a dizer, tu acha que ela ia negar isso? É mentira, é mentira. Eu não quero ver, eu não quero ver a minha menina novinha, viva. Mas você saiu com ela, naquele momento? Você saiu, tinha ido com ela para algum canto, não foi? Não, fui lá na, fui lá na invasão, mas ela, foi. Fazer o que? Fui atrás da mãe dela. E chegou no mato, ela disse que você alisou? Eu nunca, eu nunca fiz nada com ela, não. Caí na cadeia, que matei, tirei, tirei a cadeia, cumpri a pena. Você matou um aonde? De Bezerro. De Bezerro, faz tempo? Foi em 93. Passou quanto tempo lá? Dois anos e dez meses. Aí saiu de uma boa? Saí de uma boa, fiquei assinando tudo, terminei. E agora vai voltar de novo? Não, eu finalizo não. A delegada Rita de Cássia tomou conhecimento que na residência desse elemento existia uma espingarda de cartucho com várias munições. Ele está sendo autuado por posse ilegal e atentado violento ao pudor. Automaticamente a criança deve fazer um exame sexológico. A delegada pegou de surpresa, né? Porque a informação é que essa espingarda seria a arma para, quer dizer, ameaçar a família se contasse isso, é isso? É verdade. Veja só, nós recebemos um disco de denúncia, inclusive hoje, e de acordo com as informações, parecia um caso grave, como de fato é. A menor vítima de abuso sexual, ela já prestou declaração, vai ser submetida ao exame, mas a declaração dela é perfeita, coerente, com todas as informações detalhadas. O abuso sexual foi presenciado por irmãos em duas ou três ocasiões. O irmão confirmou, como testemunha da situação, então todos os elementos estão convergindo realmente para a autoria definida do caso do crime de abuso sexual. Com imagens de Marcelo Siqueira, é com você, Adelson.